Eu encontrei um certo alguém que reclamava do viver Se lastimava que só vivia para sofrer A razão da sua mágoa, ela não quis me dizer Eu que vivo como Tapa era sem dono Percebi que no abandono um novo amor ia nascer Com a mesma dor do desengano eu estava Abandonado pela mulher que eu mais amava Os teus olhos lagrimavam Nosso amor recomeçava Eu dei a ela carinho e compreensão Ela deu seu coração e nossas dores terminavam Eu dei a ela carinho e compreensão Ela deu seu coração e nossas dores terminavam Eu dei a ela carinho e compreensão Eu dei a ela carinho e compreensão